Ontem nós conhecemos parte da história de Padre Pio, os estigmas que recebeu no início do sacerdócio e a vida entregue ao povo, principalmente por meio da confissão. Mas o Santo de Petreutina quis também ajudar na cura do corpo e construiu em San Giovanni Rotondo, um hospital que é hoje referência, principalmente no tratamento de câncer em crianças. Nossa visita ao Hospital Casa Alívio do Sofrimento começa com um encontro muito agradável e num momento de festa, a alta do filho depois de seis meses de internação. Quando descobrimos a doença do nosso filho, parece que o mundo desmoronou. O primeiro impacto foi duríssimo. Nós hoje podemos levá-lo para casa. Ele se recuperou. Está bem. Hoje é dia de despedir dos médicos, agradecer pelo tempo de superação juntos e retomar a vida familiar. Posso dizer, encontrei no hospital verdadeiros anjos, porque as pessoas que trabalham aqui, desde o atendente até o médico-chefe, todos têm um amor incrível pelas crianças. Às vezes me faltava um pouco de otimismo, de esperança, mas eles sempre me encorajavam. Conhecemos o setor que cuida de crianças com câncer e doenças no sangue. Geralmente, quem chega aqui precisa permanecer em tratamento por meses. Para ajudar nesse tempo, além de bons médicos, espaços que permitem às crianças manter viva a beleza da infância, mesmo em dias difíceis. Aqui temos escola, terapias do riso, maneiras de deixá-las ser criança, mesmo dentro de um período de internação. O setor recebeu no mês de março uma visita muito especial, a do Papa Francisco, no encontro gestos de ternura que emocionam. No olhar do Papa, um desejo de, assim como propunha Padre Pio, dar um pouco de alívio ao que sofre. Ele não perdeu nenhum segundo, porque assim que entrou, já foi direto pedindo para ir onde estavam as crianças. Cada criança recebeu seu abraço, seu carinho. É indescritível o que aconteceu naquele dia. Um detalhe interessante desta obra é que ela inspirou ainda uma outra. Padre Pio, quando estava construindo o hospital, teve a ideia de criar os grupos de oração e ter ali pessoas que intercedessem por essa obra. O objetivo dele era não só oferecer a cura física, mas também um conforto espiritual. Doutora Lutia conheceu Padre Pio e ouviu dele que um dia ela o ajudaria em sua obra. Pensou que se tornaria freira, mas o caminho foi outro. Estudou medicina e hoje é uma das responsáveis pelo hospital. Tem a missão de transmitir para as novas gerações o desejo de Padre Pio, de fazer do hospital uma verdadeira casa de acolhida. Sabemos que os milagres existem, mas às vezes é preciso também colaborar com a cura através da ciência. Ter as duas realidades caminhando juntas era o grande sonho de Padre Pio. Sonho que começou pequeno, mas fruto de um grande desejo, ajudar a população dessa região que não tinha acesso a hospitais. Na inauguração, no dia 5 de maio de 1956, Padre Pio celebrou uma missa. Na homilia disse que aquela obra estava somente no início. Era uma semente que ainda cresceria com os raios do amor de Deus e a generosidade das pessoas. E de fato cresceu. Quando ele foi fundado, existiam 250 leitos disponíveis. Depois de 12 anos, quando o Padre Pio morreu, já tinha dobrado de tamanho e eram 600 leitos que atendiam a população da região. Agora já são mais de 2.500 quartos disponíveis não só para a população daqui, mas para muito mais gente. Um sonho de Padre Pio que com certeza ultrapassa as fronteiras de San Giovanni Rotondo. Hoje, centenas de pessoas diariamente são tratadas aqui. No hospital, a capela onde Padre Pio muitas vezes celebrou. Também um museu onde se encontra, por exemplo, a lista das primeiras doações recebidas para a construção. Até hoje, o hospital vive de doações. E como por aqui é uma região de agricultura e pecuária, muitas pessoas oferecem ao hospital animais. Doação que também é aproveitada para a produção de laticínios. Um lugar em que a fé e amor são os principais remédios para o alívio do sofrimento. Música Música Legenda Adriana Zanotto